É o segundo jogo onde nós temos um lance de pênalti, que a bola bate na mão de um jogador dentro da área, de um atleta adversário. No jogo do Cruzeiro foi assim no final do jogo, hoje também foi assim, com o mesmo árbitro nos dois jogos, o mesmo árbitro não dentro de campo, mas no VAR, e os lances não foram checados. Eu gostaria de saber sinceramente por que não são checados, porque hoje, a partir do momento que você tem o recurso, a tecnologia, por que não checar? O que atrapalharia o jogo, uma ida até o VAR, a cabine, observar o lance? Eu vi o lance no vestiário agora, os dois lances, tanto no jogo do Cruzeiro, no Clássico, quanto o lance no jogo de hoje, a bola bate na mão do zagueiro com a mão aberta, então por que não? Está certo em reclamar, ou Panze? Ele demonstra um pouco de desconhecimento aí também, né? Obviamente que o lance foi checado. O hábito de campo não foi ao vídeo, na beira do gramado, porque o hábito de vídeo, o VAR, ele teve a mesma interpretação do hábito de campo. Quando a interpretação não é a mesma, aí o hábito de campo é chamado a verificar. É porque o hábito de vídeo tem a interpretação que esse tipo de lance não é pênalti. Tanto que ele diz que é o mesmo hábito do jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que naquele Clássico foi pênalti. Agora, vendo esse lance, o Sport TV mostrou uma câmera de outro ângulo. E de outro ângulo a bola bate na perna do atleta do Fluminense antes de tocar na mão. E pela recomendação, quando bate em alguma parte do corpo e depois na mão, é para não ser marcada a penalidade. Agora, a gente fala em recomendação. Hoje teve Grêmio e Flamengo, a recomendação pede que o braço de apoio, quando a bola toca no braço de apoio num carrinho, não é pênalti. E hoje, no Grêmio e Flamengo, foi marcado pênalti, a bola tocou no braço de apoio e o hábito de campo não foi para a beira do gramado. Ele não foi para a beira do gramado porque o hábito de vídeo teve a mesma interpretação dele. Fica difícil. Fica difícil. Tudo depende de uma interpretação. Existe uma recomendação. Pelo que eu vi hoje, lá em Porto Alegre, a recomendação não tem sido respeitada também pelos árbitros. O que vale é a interpretação. Fica difícil para a gente comentar, fica difícil para a gente cravar alguma coisa. É complicado. Mas, assim, não precisa preocupar mais com o desempenho do atlético, menos com os pênaltis. E aí eles vão trazer de novo aquele lance do Pedro Rocha com o Léo Silva na final do Campeonato Mineiro. Mas ali não existia recomendação ainda. Se fosse hoje, a recomendação mandaria que não fosse pênalti. Na época era a interpretação. É, mas tem gente que vê Fantasma de Dia, né? Tem, muito.